E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship, agora jogando com o Destrair Nível 4, Clanzone, no mapa Arquipélago. Bom, eu acho que não preciso explicar, o mapa é simplesmente você dominar todas as três áreas, se possível, ou destruir todo mundo. Então não tem, não tem mistério, é basicamente isso. Bom, vou utilizar aqui o modo piloto automático. E aqui dá pra você também colocar algumas mensagens, negativo, positivo, volta, pede suporte, ok, pede pra usar fumaça, reconhecimento. Então tem alguma das informações que vale a pena você saber os atalhos, geralmente vai de F1 até F12. Então F1, F2, F3, F4, então tem esses aqui, tem os atalhos. Então é bom você utilizar isso aqui, pra você comunicar com os seus colegas. Então com isso aqui acaba, teoricamente, se todo mundo seguir esse esquema, então ajuda bastante. Mas é que se ninguém, assim, você pede suporte e ninguém tá nem aí, aí pode ter certeza que tem tudo pra dar errado. Então, já que eu ainda não tenho nenhum clã, ou nenhum, assim, grupo, já que eu não tô participando de nenhum grupo. Então, assim, o time, assim, é bem aleatório. E sendo aleatório, assim, não há, assim, é muita sorte. Tem vezes que acabo jogando em uma partida em que o time, assim, flui muito bem. Todo mundo ajuda, a gente fala, ah, vamos invadir, pontuar isso aí. Então, todo mundo foca, né? Então, às vezes dá certo. Às vezes tem gente, assim, filho da mãe que fica recuado, fica só, assim, pra trás e não ajuda ninguém. Então, isso, assim, é muita sorte, né? Então é bom você ficar ciente disso e saber também utilizar essas comunicações que eu comentei com vocês. E agora já estamos, assim, próximo às batalhas. E já que é Destroyer, Destroyer é uma embarcação rápida e o próprio nome já diz, né? Contra Torpedeiro, né? Então, eu acredito, não sei, eu fiz uma associação, se é contra Torpedeiro é porque, sei lá, vai utilizar bastante Torpedo? Não sei, não sei se eu tô viajando, né? Mas eu vejo que o foco, né, do Destroyer é usar bastante os Torpedos. Então, eu vou tentar utilizar bastante, né, nesse mapa, nessa missão. E tem uns três Battleship, bem na minha esquerda. Então, Battleship, assim, eles são bem, como é que fala? Vulneráveis contra Torpedos, pois eles são lentos e eles não são muito manobráveis. Então, vale a pena você chegar perto, mas é lógico, até você chegar perto, ainda mais com três atirando em você, é um pouco arriscado. Vale a pena você chegar perto quando só tem um, mas se tiver três, é um pouco arriscado, tá? Ah, eu vou tentar... Ih, caramba, tô errando quase todas. Pelo menos um tiro. Aê! Beleza. Foram três que conseguiram penetrar na blindagem deles. Ih, caramba! Ó, um tiro de Battleship é fatal, pois tudo bem. Eles têm um carregamento dos tiros um pouco devagar, mas se o que acertou, aí é morte. Meu, tiro quase um terço do meu hit point. Ai, caramba, tô errando. E nem adianta eu ficar soltando os torpedos, que até chegar lá vai errar ou o cara vai conseguir desviar, então... Vamos, 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 vamos ver, né? Vou, vou, vou soltar o quê? Eu vou virar de lado pra poder soltar os torpedos em outro lugar, né? Do, do, do outro lado. Então, vale a pena você fazer isso. É, acho que ele vai conseguir desviar, não vai dar certo. Mas é assim, eu vou fazendo e vou aprendendo. Ainda, ainda tô aprendendo a usar esses torpedos. É, consegui acertar um, mas não foi assim, não conseguiu penetrar na blindagem. Nossa, mano. Acho que foi alguém, assim, do meu time que conseguiu soltar os torpedos e conseguiu destruir. Então, se você ficar perto de um battleship e soltar torpedos, assim, vale a pena. Deixa eu tentar destruir isso aqui. É, tarde demais. Não deu certo. Então, a gente tá ganhando. Tá, vamos ver, tá... 9 a... 9 a 7. Então, a gente tá na frente. Aí, todo mundo, assim, pediu pra concentrar o tiro com aquele cara. Então, isso tudo você consegue utilizando esses atalhos que eu comentei com vocês. E você também pode mirar o... Concentrar os torpedos. Mas é lógico que o tiro é mais certeiro. Então, você tem menos chance de errar. Isso você consegue fazer através... Clicando várias vezes no 3. Então, ele vai no... No tiro... Nos torpedos meio amplo. Ou um pouco mais concentrado. Então, isso você pode... Pode selecionar. Aí, vou colocar assim um pouco mais pra frente. Vou esperar um pouco aqui. E na frente tem um cruzador. Aí, consegui atingir na... Na cauda dele. Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Aí, vai assim bem na... Bem na barriga dele. Aí. Aí, vou colocar aqui um pouco mais pra frente, né. Mas, vamos ver se... Aí, você tem que ficar ligado das ilhas. Pois, se você ficar encalhado, aí já era. Aí, tem outro... Cruzador. Então, deixa eu fugir aqui. Ah, errou todas. Caramba. É... Vamos ver se... Acabei soltando aqui os tiros de torpedo, né. Mas... Até chegar lá, já era. Eu acho que não vai dar certo. Preciso melhorar aqui a pontaria dos torpedos. Vamos, 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 vamos. É, um tiro... Consegui acertar um tiro. Melhor do que nada. Agora, o placar está sete contra quatro. Então, a gente está... Está ganhando. Se bem que eu não consegui matar nenhum, né. Aí, consegui acertar três. Aí, eu vou tentar soltar um torpedo aqui. Mas, está muito longe. Acho que não vai dar certo. Fora que tem um... Eu vou colocar um pouco assim para frente. Vamos ver se acerta, né. Vamos, acerta, acerta. Ah, caramba. Nossa, eu não estou acertando quase... Minha taxa de acerto está muito ruim. Não estou conseguindo matar nenhum. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Caramba. O placar agora está seis a três. Então, a gente está na dianteira. A gente está quase ganhando. Aí, o pessoal do nosso time está tentando conquistar a área B. A C, assim, foi conquistado. Só falta a área B e... O que mais? Deixa eu tentar matar ele aqui. Acho que só um tiro já mata ele. Mas, ele está fora do alcance. Aê, conseguiram matar. Agora, só falta um battleship e um porta-aviões, né. Eu acho que lá na frente tem um porta-aviões. Então, vale a pena a gente avançar. Ó, na frente tem um porta-aviões. Então, acho que a gente vai focar em matar os porta-aviões. É bem melhor. A gente vai concentrar todos os ataques no... No porta-aviões. Aí, eu coloquei também o botão Y, que turbina, né. Meio que eu ganho, assim, um aumento de velocidade. É, ainda não vou soltar aqui os torpedos porque tem o meu colega, assim, bem na minha frente. Então, não vai dar. E, assim, eu estou meio que... Estou bem mais rápido do que ele. Vocês podem ver, né. É porque na frente é um battleship. E battleship, assim, tem uma velocidade limitada. Se eu não me engano, acho que o mais rápido não passa de 20 nós. E eu estou, assim, há quase 35 nós. Então, eu estou muito bem. Ó, agora só tem só o porta-aviões. A gente conseguiu matar o... O battleship. Vamos, 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 vamos. É, tem um avião vindo. Eu vou ter que ficar... Fugindo dele. Ó, o cara encalhou. Eu vou soltar aqui uns torpedos. Vamos ver se a gente consegue matar eles. Aí, deixa eu soltar alguns tiros. Aí, eu consegui acertar um. Acertei mais um. Eu quero acertar mais é os torpedos. Deixa eu virar aqui. Aí, eu tenho que soltar mais torpedos. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba. O torpedo, ele... Ele tem uma distância muito curta. Então, não adianta você soltar assim tão longe. Então, vai no tiro mesmo. É, o cara tá fazendo a ré. Vamos, 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 vamos. Caramba. Eu vou soltar todos os torpedos aqui. Já tá quase, quase acabando. Ah, vamos. O cara desviou dos torpedos. Ah, mano. Vai no tiro mesmo. Que se dane. Tá perto, tá perto. Vamos lá, vamos, vamos lá. Deixa eu soltar aqui o torpedo. Ah. Não, já mataram. É, então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu!